Olá estudante do oitavo ano, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Rosiana Portela, você já me conhece. A temática de hoje, modalizadores discursivos. Apesar do nome ser meio estranho, a aula hoje está com um conteúdo muito fácil que a gente utiliza toda hora que a gente fala. Vamos ver. Antes vamos refletir. Hoje eu trouxe um pensamento de Aristóteles que tem tudo a ver com a temática do nosso estudo. É indigno de um homem não saber se defender pela palavra, a arma própria do homem. Então vamos aprender a argumentar. O que temos para hoje? Vamos aos objetivos. Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, reuniões de escola ou situações semelhantes. E reconhecer e analisar estratégias argumentativas. Retomando o nosso desafio, identifique no cartaz lido dois exemplos de movimentos argumentativos de sustentação e de refutação. O cartaz foi esse, que a gente trouxe na aula anterior, trazendo 18 razões para não redução da maioridade penal. E vamos ver as respostas. Os itens que apresentam argumentos que sustentam, ou seja, o movimento de sustentação, que de um ponto de vista, são do 1 ao 4, 6, 7 e 13, 15 e 17. A gente vai analisar apenas dois aqui na aula. O primeiro, que é porque já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. Então a partir de 12 anos, qualquer adolescente já é responsabilizado perante a lei. E o 3, porque o índice de reincidência das prisões é de 70%. Então não há dados que comprovem que o rebaixamento da idade penal reduz também os índices de criminalidade. Agora vamos ver os itens que apresentam os argumentos negando um outro ponto de vista. Então nós temos o 5, do 8 ao 12, 14, 16 e 18. Vamos analisar aqui o 9 e o 10. Por que reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa. A Constituição brasileira segura já os direitos fundamentais, como educação, saúde, moradia. Com isso, muitos desses direitos já são negados. E a probabilidade do envolvimento com o crime, ele só aumenta. No 10, por que educar é melhor e mais eficiente do que punir. Eu concordo também. A educação é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão. Mas é a realidade que no nosso país, muitos jovens pobres são excluídos desse processo, infelizmente. Então vamos à temática de hoje, que são modalizadores discursivos. Vamos à definição primeiro. São elementos gramaticais ou lexicais, ou seja, são palavras, por meio dos quais o autor, emissor, manifesta algumas atitudes e posições em relação ao conteúdo em que ele está falando. Os modalizadores caracterizam as intenções nos tipos de atos de fala. Eles mostram maior ou menor engajamento do emissor em relação ao conteúdo falado. Eles também apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados ou discursos podem servir de argumento. E também direcionam os encadeamentos discursivos capazes de continuá-los, continuar a argumentação. Nós temos alguns tipos de modalizadores que nós vamos estudar hoje aqui. Não se assustem com os nomes deles, são nomes diferentes, mas eles são bem simples da gente entender. E já são palavras e expressões que a gente usa no nosso dia a dia. Temos as modalizações lógicas, que são aquelas que expressam possibilidade e certeza. Modalizações deúnticas, princípio de permissão e obrigação. Modalizações apreciativas, que são os princípios de análise e de julgamento. Então não se preocupe em memorizar esses nomes, modalizações lógicas, deúnticas, apreciativas. E sim no sentido que elas têm dentro de uma frase. Na intenção que elas colocam naquilo que a gente vai dizer. Vamos começar aqui a analisar um pouquinho as modalizações lógicas, que é aquela que indica possibilidade e certeza. Eu tenho aqui algumas expressões. É possível que, tenho certeza que, talvez, é certo que, é claro que, e isso dese. Então eu trouxe aqui duas frases quase idênticas, mudando apenas os modalizadores. Vamos ver a análise dessas duas frases. Na primeira, onde eu usei é possível que, eu estou indicando uma possibilidade. Já na segunda, é certo que, eu estou dando certeza que você vai conseguir a vaga. Então a mudança de modalizadores muda também a intenção da minha frase. Vamos ver agora as modalizações deúnticas. Elas indicam permissão e obrigação. Alguns exemplos. Você tem que, você pode, aconselho que, eu sugiro que, é preciso que. Vamos às duas frases. Você tem que resolver essa situação rapidamente. Você pode resolver essa situação rapidamente. Então vamos lá para a análise. Então na primeira frase, você tem que, da ideia de obrigação. Já na segunda, você pode, da ideia de permissão. Vamos agora as modalizações apreciativas, que indicam análise e julgamento. Alguns exemplos. Felizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente. Vamos às frases. Ainda bem que, ele não veio trabalhar no dia do assalto. Estranhamente, ele não veio trabalhar no dia do assalto. Olha o problema aí, só na mudança dos modalizadores. Vamos analisar. Ainda bem que, da ideia de análise. Então, ainda bem, só estou analisando a situação. Ainda bem que, ele não veio trabalhar. Na segunda, quando eu falo estranhamente, eu já mudei o sentido da frase. Eu estou já julgando a pessoa. Muito estranho que ele não tenha vindo trabalhar, justamente no dia do assalto. Então, observam aí a importância dos modalizadores na intenção da nossa fala. Ah, que pena. Chegou a hora do nosso desafio. Mas eu não vou deixar que vocês esqueçam da gente, tá bom? Olha aí. Bom, conhecemos os modalizadores discursivos e a sua influência na argumentação. Usem intencionalmente, no seu cotidiano, os modalizadores nas práticas de linguagem argumentativas. E reflitam essas escolhas. Se elas colaboram para você usar a argumentação de forma adequada ou não. Escreva no caderno. Coloque aí a sua percepção sobre esse uso dos modalizadores, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.